Nós temos visto agora que na segunda quinzena de julho subia um pouco a taxa de ocupação. Hoje nós temos reunião do COE, já estamos levando esses dados. A nossa testagem ao ar se mantém e o R, que é o que a gente fala da taxa de contaminação, também está em torno de 0,8. Então a gente tem acompanhado esses indicadores todos os dias, mais de uma vez ao dia, para verificar se é uma semana típica ou atípica e hoje a gente vai trazer todos esses dados na reunião do COE. Agora, em relação à vacina, hoje está tendo a vacina, o drive-thru do Passeio das Águas, né? Já foram distribuídas todas as senhas, como é que está? Todas não, Ares. Distribuímos em torno de 1.550 senhas, então a gente ainda tem umas 450 pessoas que podem buscar o drive ainda hoje. E sobre a vacina, Ares, também temos novidades. Todo mês de julho fizemos as segundas doses da vacina Astra e a partir de amanhã nós já estamos começando também o planejamento de segunda dose da vacina Pfizer, Ares. Então a partir de amanhã nós temos sete pontos que vai também realizar as doses, a segunda dose da vacina Pfizer. Esses pontos serão organizados por demanda espontânea, então as pessoas não precisam agendar de acordo com o aprazamento e com a letra do nome. Então a partir de amanhã, quem tiver aprazado agora para esse final do mês de julho já pode buscar no nosso site, verificar um dos pontos de segunda dose de vacina Pfizer para completar o esquema vacinal. Agora, nesse caso da segunda dose, não precisa de agendamento, né? Basta chegar no ponto do posto de saúde e tomar a vacina, né? A única coisa que a pessoa precisa se atentar, Ares, é onde a gente tem a segunda dose da Astra e onde tem a segunda dose da Pfizer, porque são dois grandes públicos. E o tipo de vacina exige locais diferentes. Então é só ele verificar e pode comparecer. Organizamos por letra para evitar toda a aglomeração, só que realmente nós organizamos por demanda espontânea da pessoa poder ir no dia, né? Ali naquele intervalo pequeno, mas em três dias, aquele dia que for melhor, justamente para a gente fazer um alcance maior possível de pessoas para a segunda dose. Então, amanhã, quais serão as letras, os nomes com quais iniciais é que a vacina vai estar disponível para a segunda dose? Amanhã nós organizamos que as pessoas que estão atrasadas, né? Para o dia 27, as letras AL no período matutino e as demais letras no alfabeto no período vespertino. Ó, Ares, lembrando que às vezes eu trabalho no período que está a minha letra, posso ir no outro? Pode. Só que a gente dá preferência para as letras justamente para evitar a aglomeração. Entretanto, o que precisa ficar mais importante, não deixemos de tomar a segunda dose e completar o nosso esquema vacinal. Luana, eu queria até que você me ajudasse, né? Esse final de semana eu apresentei sinomas gripais, corri para médico, né? Aliás, não tinha feito ainda aquele exame lá da garganta, já tinha feito, Zé? Era só no nariz que tinha feito, uns 10 já, né? Nesse período tem muitas pessoas confundindo sintomas de Covid com gripe. Qual é a orientação da secretaria? Muito! E é usual desse período mesmo, né, Luares? As síndromes gripais, elas aparecem, seja elas quais forem. Então, o que a gente precisa verificar? Caso você tenha algum sintoma e já esteja com 72 horas de sintoma, Luares, procura em uma das nossas unidades de urgência do município. Todos os nossos CAIs, SIAMI, ZUPAs, eles realizam tanto o teste rápido quanto o RT-PCR para diferenciar se você está com uma síndrome gripal ou se você realmente está com Covid. Lembrando, Luares, que eu preciso de 72 horas de sintomas para que o exame consiga detectar o vírus. Agora, por que a diferença daquela haste flexível do nariz e na garganta? Qual a diferença? Porque eu já tinha feito vários pelo nariz, agora esse eu fiz pela garganta. Qual a diferença? Luares, nós temos, dependendo da técnica, do exame, tá? Então, o que a gente precisa verificar? Qual o tipo de exame, de qualquer forma, é para pegar a carga viral presente aqui na faringe e na laringe. Não tem diferença quando a gente olha, só que nós temos a coleta. Às vezes, é teste de antígeno e, às vezes, a mesma coleta é RT-PCR. Então, depende muito dos sintomas que você apresenta e do teste utilizado, Luares. Cada teste tem a lua que determina a técnica em que se realiza a coleta de cada exame. Como é que está, Luana, a taxa de ocupação hoje de UTIs e enfermarias aqui em Goiânia? Nós estamos, mais ou menos, 80%, Luares, acompanhando sempre a questão dos leitos e a gente verifica, nessa nova realidade, que agora a doença tem atingido pessoas mais jovens, Luares. E o que a gente tem de diagnóstico é que as pessoas ficam maior tempo de internação. Quando a doença acometia pessoas mais idosas, verificávamos que essa taxa de ocupação era menor, porque ou tinha um óbito mais precoce, mas agora que essas pessoas estão acometendo mais jovens, essas pessoas são bem fisicamente. Então, elas ficam maior tempo de internação, o que faz as nossas taxas de ocupação subirem. Lembrando, Luares, que estamos na pandemia, mesmo que estejamos num período sustentado, é o plato alto e a gente precisa sempre ficar de olho. E isso que você mostrou na reportagem anterior são coisas que não favorecem, né? Que é aglomeração, não o uso das medidas. Então, precisamos lembrar sempre dos protocolos para a gente sair de vez no momento da pandemia. Os protocolos e a vacinação. Inclusive, aqui, o nosso sentimento usa a família do Leonardo Peixoto, né? Que ele era chefe de gabinete da AMA, agência municipal do meio ambiente, que perdeu a luta, perdeu a vida aí para a Covid aos 44 anos. Ele era agente de trânsito da antiga SMT, né? E estava trabalhando como chefe de gabinete da AMA, o Leonardo Peixoto, que perdeu a vida, morreu aos 44 anos por Covid-19. Então, gente, não é brincadeira, é sério, não é chatice, não é pegação no pé, não é encheção de saco, seja lá qual expressão você quiser usar, porque é isso que a Luana está falando. As pessoas que estão indo para o hospital agora são pessoas mais jovens e elas ficam mais tempo no hospital. Ou seja, pessoas que ficam 50, 100 dias no hospital é uma tristeza muito grande, né? Vamos continuar contando com a consciência das pessoas. Luana, muito obrigado aqui pelas informações. Vamos continuar acompanhando. Boa tarde para você.